Olá, seja bem-vindo. Sabe quando você quer reescrever um texto? Você tem um texto aí, quer ver esse texto de uma maneira diferente? Eu vou mostrar dois sites que você pode fazer isso, reescrever seu texto, e o melhor, gratuitamente. Vamos lá? O primeiro site que eu vou te mostrar é o Parafrasear, esse daqui, né? Então você vai escrever um texto aqui, por exemplo, eu vou colocar um texto aqui, ó. Este site deve ser usado em conteúdos originais, mas, em originais, mesmo sabendo que as pessoas não vão fazer isso, eu vou usar o site para copiar as matérias da escola, ou, pelo menos, eu falei. Beleza, só um textinho aqui de improviso, né? Quando você fizer isso, aqui embaixo você vai marcar, eu não sou um robô, a não ser que você seja um robô, de repente você é um robô, né? Não sei. E clica aqui, ó, Parafrasear. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu texto que você escreveu e vai tentar escrever de uma outra maneira do outro lado. Este site deve estar explicando, isso aqui é um erro terrível, né? Você não vai colocar isso aqui, tá? Aí você transforma para um jeito melhor. Em um conteúdo, em conteúdos originais. Então, este site deve ser usado em conteúdos originais. E aqui, ó, este site deve ser aplicado, tá? Não está, é ser aplicado em conteúdos originais. Mesmo que as pessoas não... Aí, aqui, ó. Mesmo que as pessoas não vão fazer isso, ou não vão fazer... Vou colocar aqui, ó. Mesmo que as pessoas não vão fazer, não vão executar... Então, vou mudar aqui, deu erro, né? Não vão executar isso. E aí você vai fazendo aí o seu texto, tá? O outro site... Vamos testar o outro site com o mesmo texto aqui? Para ver qual dos dois fica melhor? Bora lá. Opa. Eu vou deixar os dois sites na descrição, tá? Vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Beleza. Agora eu vou clicar aqui em reescreva. E ele vai fazer o processo de reescrita, né? Olha, parece que este site aqui é melhor do que o outro. Vamos lá. Esse site deve ser usado para conteúdo original. Esse site deve ser usado para conteúdos originais. Eu coloquei aqui, né? Mesmo sabendo que as pessoas não fariam isso... Aí vai. Mesmo sabendo que as pessoas não vão fazer isso... Aí não faria isso. Que legal, né? Usariam para copiar matérias escolares? Pelo menos foi o que eu disse. Aí, aqui, ó. Vão usar as cópias, as matérias da escola. Pelo menos eu falei. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai reescrever aquele texto. Então, você copia um texto, cola aí dentro... E ele vai transformar esse texto em outro texto. Claro. Você vai ter que fazer algumas correções, né? Nesse texto. Mas é um ótimo... Uma ótima dica, né? Para você que precisa reescrever seu texto aí de uma maneira diferente. Eu uso quando eu quero fazer um título. Vamos ver aqui se eu consigo criar um título aqui, ó. Como reescrever um texto. Acho que é legal, né? O título do canal. Vamos ver o que ele vai fazer? Vamos reescrever esse texto. Como reescrever o texto? Ele tirou o 1 ali e deixou... Como escrever o texto. Tirou ali o numeral. Então, é isso. Entendeu? Quanto maior o texto, mais ele vai escrever. Vou pegar um texto aqui qualquer. Só de exemplo, tá? Site, textos... Só de exemplo, beleza? A gente tem que usar o máximo possível o conteúdo original, né? Vou copiar esse site aqui, esse texto, só para mostrar como ele vai funcionar aqui. Vamos lá. Vamos usar o reescreva, que eu achei melhor. Colando. Reescrevendo. Olha aí que legal. Ó. Um texto do site é essencial para empresas de qualquer tamanho do setor. Aí, aqui o primeiro texto, ó. Textos para sites são fundamentais para empresas de qualquer tamanho ou segmentos. Então, ele transcreveu o texto, ó. E reescreveu, né? O texto do site é essencial para empresas de qualquer tamanho ou setor. Eu achei até melhor esse texto aqui, ó. Muito mais simples, né? Para a pessoa entender. E é isso daí. Gostou da dica? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.